E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou apresentar e mostrar pra vocês os livros de Como Treinar o Seu Dragão. Basicamente, os livros que deram origem à trilogia de filmes dessa franquia. Quantos livros existem, quem escreveu eles e muito mais. Então se você já se interessou, continua aí, porque antes de começar a falar sobre esse assunto, eu queria dizer, como sempre, que o nome do jogo de fundo e o nome da música estarão aqui embaixo na descrição. É isso, então bora pro vídeo. Bom pessoal, basicamente, pra vocês entenderem, há um tempinho atrás eu fiz um vídeo aqui no canal comentando sobre um possível Como Treinar o Seu Dragão 4, que aliás, quem não assistiu eu recomendo muito. E nele, em um certo momento, eu citei sobre os livros de Como Treinar o Seu Dragão, onde basicamente está escrito toda a história de Como Treinar o Seu Dragão, ou seja, a versão original da história. E lá eu falei que futuramente eu ia trazer um vídeo pra vocês só falando sobre os livros da saga, que no caso é esse aqui. Então pra começar, eu quero deixar claro que a franquia de livros do Como Treinar o Seu Dragão foram divididos em 12 partes, ou seja, 12 livros aí contando a história do Solúcido Banguela. Depois, é claro, também surgiu aí uns livros bônus, como por exemplo, Como Treinar o Seu Viking, entre outros três, totalizando então quatro livros bônus, a parte da história original. Lembrando que desses quatro bônus que foram lançados, apenas um foi traduzido para o Brasil, ou seja, os outros três você vai encontrar apenas na versão original, na língua inglesa. Resumindo tudo o que eu falei agora, a história original de Como Treinar o Seu Dragão foi dividida então em 12 livros, mais quatro bônus, lançado pela escritora um tempo depois. Ah, já que eu cheguei na parte da escritora, essa obra maravilhosa foi escrita pela autora Cressida Coyle, que ficou conhecida mundialmente após o sucesso dos filmes, chegando a vender mais de 7 milhões de cópias dos seus livros. E as que vocês me perguntem, ah Lucas, mas eu pesquisei e vi que são 13 livros, mais dois bônus. Toma, tá aí na tela pra acabar de uma vez com essa confusão. E eu não sei se vocês sabiam, mas a história contada nos livros é bem diferente da história contada nos filmes. E isso é óbvio, porque eles tiveram que reduzir uma história de 12 partes em apenas 3 filmes. Porém isso é normal, já que seria impossível a DreamWorks fazer um filme contando detalhe por detalhe. Mas o problema disso é que com o lançamento dos 3 filmes, eles deixaram muitas informações pra trás, que de alguma forma seriam importantes. Mas agora já foi e não tem como voltar atrás. E eu queria dizer pra vocês que eu nunca li os livros de Como Treinar o Seu Dragão, mas eu já tô procurando um box pra mim comprar, porque eu realmente quero ler todos eles. Então o intuito desse vídeo não é contar a história dos livros, mas sim apresentar pra vocês que por trás dos filmes existe sim uma narrativa diferente desse mesmo universo. E não só isso. Mas querendo ou não, a sequência de livros conta a história original, então pode ocorrer uma mudança nos personagens, no visual dos dragões, entre outros fatores. Que no filme eles adaptaram tudo isso pra se encaixar na classificação infanto-juvenil. E isso faz muito sentido, porque eles não iam colocar dragões de uma forma grotesca. Então desenvolveram os filmes com traços mais leves, pra quando as crianças assistirem, não ficarem com medo ou assustadas. E foi isso que de fato aconteceu. As crianças e várias outras faixetárias assistiram e acharam impressionante o jeito e a maneira que foi construída os filmes. Cara, pra se ter noção, até a minha mãe gosta dos filmes. Então aí chegamos à conclusão que um filme que inicialmente era voltado para crianças, começou a encontrar um público também mais velho. E tudo isso que eu tô falando é pra quê? Pessoal, na minha concepção, se você realmente gosta de Como Treinar o Seu Dragão, eu recomendo demais que você procure ler os livros, porque neles contém informações que nos filmes não foi mostrado. Então às vezes algumas dúvidas que o filme deixa pra gente, que são os famosos furos de roteiro, são esclarecidos nos livros. E ainda melhor, você consegue encontrar todos os livros em português, ficando ainda mais fácil de ler. E como eu falei agorinha, eu vou tentar comprar esses livros e vou fazer uma série aqui no canal pra vocês, explicando livro por livro. E me diz aí nos comentários o que você acha sobre isso. Seria uma ideia interessante? Voltando a comentar sobre a história principal, uma coisa que eu achei bem legal de comentar é que nos livros aparecem muitos dragões que não foi mostrado e nem foi citado em nada de Como Treinar o Seu Dragão. E muitos personagens que nós vimos nos filmes, na história dos livros, têm uma aparência totalmente diferente. Pra você ver que é bem interessante se aprofundar mais nessa sequência. Porque ao ler a história, vai ser como se a gente estivesse lendo outra obra, porque até mesmo alguns dragões tiveram seus nomes trocados. E eu não tô falando que os filmes são ruins. Pelo contrário, eu gosto muito da trilogia. Porém, eu acho que a comunidade de Como Treinar o Seu Dragão precisa conhecer o outro lado da coisa. E ter em mente que por trás de toda aquela história, existe outra história com muito mais detalhes e informações. Sendo bem diferente do que nós estamos acostumados. E não venham pensando que a franquia de livros foi criada agora. A escritora Cressida Coyle escreveu o primeiro livro deles há mais de 10 anos. Onde o livro número 1, que deu início a toda a saga do Soluço, foi lançado em 2003. E assim por diante. E isso seria uma boa chance da gente continuar nesse universo dos dragões. E só em 2010 que a DreamWorks foi comprar esse projeto e decidir investir em uma trilogia. Então não é possível nem continuar a franquia de livros, porque meio que a autora perdeu os direitos dele. E isso seria uma boa chance da gente continuar nesse universo dos dragões. A não ser que futuramente outro autor ou autora queira escrever uma nova história, com outro desenvolvimento, e aí sim seria possível. Mas eu acho que perderia a essência da coisa e tiraria o encanto que o Como Treinar o Seu Dragão apresentou pra gente. Bom, deixa aqui nos comentários se você já leu ou se você já conhecia essa franquia de livros do Como Treinar o Seu Dragão. E é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre a real história do Solúcido Banguela e tenham entendido sobre a importância da franquia de livros pra comunidade de fãs. Lembrando, se gostou e quer mais vídeos como esse, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Me siga também no Instagram e faça parte do meu servidor no Discord. Lá você pode conversar, fazer novos amigos e muito mais. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!